Por que o Polo Sul é mais frio do que o Polo Norte? Que é muito frio nos polos geográficos da Terra, nós já sabemos. Afinal, as duas regiões recebem pouca radiação solar. E ela ainda por cima é refletida pelo gelo. Mas você sabia que o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte? Pois é. Isso acontece porque o Polo Sul está situado sobre uma camada de quase 3 quilômetros de gelo, que por sua vez fica sobre um continente. Já o Polo Norte está quase no nível do mar, em uma calota de gelo diretamente sobre o Oceano Ártico, que troca calor com a atmosfera. Além disso, a própria altitude, a secura do ar, as correntes marinhas e os ventos fortíssimos do continente Antártico contribuem para essa diferença. Fazendo a temperatura média variar de 28 graus Celsius negativos no verão a 60 graus negativos no inverno. Enquanto no Polo Norte, essa variação vai de 0 grau no verão a 40 graus negativos no inverno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL